Eita, era. Eu ia pra casa dormir no Zuba, era um perigo da moléstia, né? Era, era. Foi, Julia. Ixi, só Jesus. O que mais? Camila, já ficou com algum famoso? Não. Nunca fiquei, não. Alô, famosos! É porque é famoso, só que é famoso, amiga. Na maioria das vezes é, principalmente numa festa. Eu não, às vezes eu prefiro a não, porque é pra, tipo, não ter morrido. Mas, assim, a maioria prefere um outro famoso pra dar engajamento. Pra sair nos fuchicos, entendeu? Qual é o engajamento que eu vou dar um famoso? Nenhum. Tá, amiga, você é famosa. Mas também quando eu ficar famosa, eu não quero nenhum também. Camila, porque você, tu quer sair dessa vida de farra, é? Quando que vem, depois do carnaval. Por quê? Por quê? Minha sabedora... Você sabe que tu fala isso, desde que eu te conheço, depois do carnaval, eu vou me aquietar. Ah, tu sempre falou isso. É, 30 anos, né? Tá chegando aí... Não me dá em nada, depois do instinto piora. Vem, eu... Minha amiga tudo namorando, né? Ah, pois. É, só sobrou. Tá fechando. Não, grávida? Hã? Hã? Eu falei que minhas amigas estão quase todas namorando. Não, olha... Rafinha, eu... É... Amanda, um noi. Ah, tu não serve mais pra nada, não, mas é mais que morta. Minha filha, eu tenho que trabalhar. Alguém tem que trabalhar na sua vida. Eu tenho que ir morta, minha gente. Vocês tinham que conhecer Juliette numa farra. Antigamente, pra vocês, sabe? Vocês iam ter propriedade pra falar. O que é que eu fazia na farra? Conta aí. Você até que era a mais elegante, assim. Eu era a mais elegante. É, mantinha uma postura... Eu sempre fui classuda. Mas também, quando você queria bagaçar, não tinha jeito, porque tem vezes que a gente foi pra praia, de nove da manhã pra chegar em casa, de meia-noite, uma praia. Qual? No Louvina. Outras vezes, sai de lá e vai pra outro canto, vai lá pra outro canto. Ah, eu adorava. Ah, era comigo mesmo. Uma cervejinha. Vixe, eu ficava louca, louca, louca. É, né? Aí saia do... Aí eu botava um sono no diabo do ouvido e eu quero ir pra casa, porque eu nunca gostei de farrar no domingo. É, e eu adorava. Gostava. Mas me arrependia profundamente. Era. Passava três dias deprê. Vocês estão ouvindo ainda, então, né? Cadê? Deixa eu ver se vocês estão escutando. Eu acho que estão. Tá cortando, mulher. Não sei não o que é não, então. Tá cortando. É.